Música Fala rapaziada beleza Wolfiex revindos a mais um vídeo E bom pessoal Olha então aqui novamente na série de Pixelmon 5.0.3 né E bom galerinha no último episódio eu nem lembro mais o que fez Que faz um dia né que eu não postei vídeo ontem Então me desculpe por não postar vídeo ontem Mas me perdoem, me perdoem, me perdoem tá bom Mas vamos lá galerinha Bom o que eu fiz desde ontem Bom eu entrei aqui e joguei um pouquinho tá ligado Eu capturei um Combustion galera Sim um Combustion Olha que bonitinho Ai que bonitinho E vocês sabem que o Blaziken é um dos meus pokémons preferidos né galera Então mano vamos evoluir isso daqui mano Vamos evoluir ele aqui beleza Então antes vamos lá colocar o nome da galera né mano O nome da galera ali no cantinho dos inscritos Que é o lugar onde a galera que mais deixa o like mano aparece Demorou galera Então mano se você quer aparecer velho Deixa o seu like a partir de agora no vídeo Porque é muito importante Você tem que deixar o like pra aparecer Demorou galerinha Então vamos lá mano Já Mano aquela cabeçada tá ligado Aquela cabeçada mano Que você pega e mano Pum Cabecei Então É isso aí mesmo Beleza Deixa eu pegar aqui as fraquinhas Pegar as fraquinhas Vamos lá pro primeiro nome de hoje Vamos lá pro primeiro nome de hoje Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver Deixa eu abrir aqui Beleza É O primeiro salve de hoje galera Ai carrega os nomes Ai meu Deus É O Deadpool Dallas O Deadpool Dallas Um salve pra você meu querido Muito obrigado por apoiar o canal Demorou Tamo juntão cara Beleza É O garoto gamer Falou assim Eu dei uma cabeçada no like Até fiquei tonto Então muito obrigado por dar aquela cabeçada no like Garoto gamer Tamo juntão também meu querido Tamo junto E beleza Vamos lá pro último de hoje É O AtronBR O AtronBR Eu só não me engano Eu já coloquei ele na outra série de pixel mominha mano Então eu vou colocar mais um aqui mano Porque Eu já tinha colocado ele né mano Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Se vocês deixarem muito like no vídeo de hoje mano Eu vou colocar seis nomes por episódio Vale Então mano Se vocês deixarem seis nomes por episódio Deixem nos comentários Também deixem o seu like Beleza Vamos lá Agora é o Matheus Rocha Um salve pra você E meu querido Tamo juntão também É O Gustavo Assis O cara falou pra mim fazer o vídeo velho Mostrando as cartinhas Eu vou fazer no meu snap depois disso galera Mostrando as cartinhas Demorou E vamos lá Vamos lá Vamos lá E aqui o último É o Irmãos Killer Então mano Se vocês quiserem aparecer aqui mano Quiserem que seja seis nomes por episódio Mano Deixa aí nos comentários Digita um Quem quer que seja seis E também deixa o like Demorou Então é nóis galera Então vamos lá pro que interessa mano Vamos lá pro que interessa Que é evoluir o meu Combustion Mano Eu quero fazer um Blaziken mano Porque o Blaziken mano É meu Pokémon preferido mano É meu Pokémon preferido Blaziken Tá ligado Pelo menos do tipo fogo mano Eu acho ele muito zika Sério Eu acho ele muito zika mesmo velho Tipo mano Fora do normal Eu queria muito que tivesse o Mega Blaziken já velho Imagina o Mega Blaziken A galera fica meio brava Quando eu coloco o Mega no título Mas tipo assim Se eu tô fazendo um negócio que é especial É um negócio Mega legal Tá ligado Então mano Não precisa ficar bravo galera Tá ligado Tem gente que leva tudo muito a sério né mano Tem que ser mais suave Tá ligado Vamos ver se daqui que leva que você 37 Acho que o meu Combustion ganha 100 Vamos lá Double Kick Ai Ui beleza O Double Kick é igual o Water Shuriken do Greninja velho Ele tem vários times tá ligado Ele pode acertar várias vezes tá ligado Vamos ver só Ou só duas vezes Ah é Double Kick duas vezes Né Wolf Sua mula Sua mula Sua mula Nossa eu sou muito burro mano Nossa Nossa Nem eu percebi que é tipo Double Kick é duas coisas não Então não tem nada a ver com o Water Shuriken não tá galera Retira o que eu disse Retira o que eu disse O Water Shuriken ele pode acertar se eu não me engano até 6 vezes mano E o Double Kick é só duas tá ligado Então vamos lá Double Kick Beleza Matei um hit Beleza Drop out Beleza Vamos continuar aqui mano Vamos continuar que eu tenho que evoluir ele mano Tem que evoluir o bichão né Mano isso daqui parece muito um Pikachu com os olhos tudo virado né mano Beleza Matei Beleza Tá Vamos ver que level que você é Que level que você é 35 Beleza Será que você aguenta mano Amber É não foi tão Ficar Nossa Ai que filho da mãe mano O Graveler mano O Golem O Graveler tanto faz Eles tem um ataque mano Que quando você Que ele pode explodir o adversário Tá ligado Então é muito bom mano O Golem velho Tipo assim Ah sei lá O cara tem um Mewtwo Tá ligado Você se mata Mas você mata o Pokémon do cara também Entendeu Então é muito bom as vezes Ter isso no seu time velho É muito bom mesmo Se eu não me engano O Explode Tem um ataque desse também Se eu não me engano Aquele Fortress Também tem um ataque desse Se eu não me engano Então falando que eu não me engano Facebook Ai eu sempre esqueço de fechar o Facebook né velho Meu Deus do céu Tá Combustos que a gente foi curado Beleza Vamos continuar aqui É Vendo se tem algum Pokémon né velho Que a gente tem que evoluir Eu quero ver o meu Blaziken Mano Eu quero ver o meu Blaziken Ai mano Eu amo muito o Blaziken Sério Eu amo muito o Blaziken Eu só fico meio chateado Com a versão Shiny do Blaziken velho Porque Que velho Ele é só um pouquinho mais claro Tá ligado Então eu fico bem chateado mano Sério Fico bem chateado Mas tá Parece que não tem nenhum Pokémon forte Pra me batalhar mano Olha que droga Olha que droga Pikachu 34 Beleza É você mesmo Pikachu Eita Tá Vai 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 Pikachu Beleza Ah eu usei Ai que burro que eu sou Meu Deus Tá difícil hoje hein galerinha Hoje tá complicado a minha vida Beleza É o 25 Meu Deus Tá complicado Tá complicado Tá complicado Vai Beleza Agora foi Agora foi Agora foi Levo o kick Vai 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 Beleza Será que vai upar Caraca Não upa velho Não upa Não upa Nossa eu não vou conseguir ganhar dele Não vou conseguir Eu não vou nem tentar velho Não vou nem tentar Porque eu sei que eu vou morrer mano Psyche Beleza Beleza Tá Vamos continuar galerinha Que eu tive que mandar Tambor e tudo mais Então beleza Vamos continuar Eita Eita Spawnou um lendário Spawnou um lendário Lol 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 River biome River biome É no rio No rio No rio Calma Cadê Vamos dar uma olhada River biome de dia Que que é Que que é Será mano Calma Vamos dar um rolê Aqui Cadê Acho que é o É o meu Sprit Não lembro mano Ou é o Ux ou o As Elf Mano Cadê Cadê Esse danadinho Inconveniente Mano Cadê ele Cadê ele Cadê ele Ele não tá enxergando Mano Eu não tô enxergando Ele Ele não tá enxergando Calma 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 Vamos dar uma olhada Ai cadê ele Cadê ele Cadê ele Ai é um Zuma real Mano Que raiva Eu achei que era ele Tá Aqui já tá muito longe Aqui já tá muito longe Da onde spawnou Velho Calma Cadê ele Ele não pode estar muito longe Ele não pode estar muito longe Calma Ah isso aqui é um Pede Pede outro Beleza Tá Caraca mano Não é possível Que ele tá tão longe Mano Não Não é possível não Galerinha Ai é um Mad Carp Velho Não me assusta assim Mad Carp Caraca Tio Cadê Eu não vou achar Eu não vou achar Ele vai dar de spawn Eu não vou achar Ele vai dar de spawn Fica vendo Nossa Tio Não 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 Ah não Eu tava aqui Eu tava aqui Mais ou menos Quando ele spawnou Aqui Tá aqui o negócio Calma Ele tava Mais ou menos Aqui Será que pode estar Nesses laguinhos Pequenos Também Aqui é considerado River É É considerado Nesses laguinhos Pequenos Pode ser Então Galerinha Calma 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 Ai que susto Abra Ah mano Ah tio Eu não vou encontrar Mano Nossa Que droga Nossa Zoado Hein mano Zoado Mano Zoadíssimo Mano Nossa Fiquei puto Agora Fiquei pistola Agora Ai meu Deus Tá Dane Isso Eu não quero Mais também Nossa Que raiva Mano Duro que ele é Mó pequenininho Né mano O lendário dos rios São mó pequenininho Né mano Aí nunca dá Pra encontrar Mano Só não dá Sua última olhada Aqui Que né Vai que ele tá Mais pra longe Que Sei lá Vai que ele bugou E spawnou um pouco Mais longe Sei lá Né mano Pode acontecer Várias coisas Não vamos achar Tudo bem Ai ai O cara fala tudo bem Mas o cara tá mó irritado Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Acontece Tá Tá Antes não achar Do que eu achar E não conseguir capturá-lo Tudo bem que eu tenho uma Master Ball Mas acho que eu não ia usar uma Master Ball Pra Batalhar Pra pegar ele Sério Eu acho que eu não ia usar Tá Achamos um Pântano Preciso achar Pokémon level alto Mano Pra ele batalhar aqui Que level que você é Doze Doze Level doze Mano Level doze Mano Jesus Tá 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 Preciso achar Algum Pokémon level alto Pra ele batalhar Meu Deus do céu Ali é o Charizard Beleza É esse daqui mesmo É esse daqui mesmo Que vai opar o Pokémon Beleza 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 Entrou Beleza Aí joga Lapras Lapras não O Latteus Latteus Psyche Beleza Mais um Beleza Ai ele é forte Mano Recover Beleza Drogão Possa Vamos ver se pega Beleza Mais um Acho que vai upar agora Mano Não é possível não Aí Prendeu o Focus Energy O que aconteceu Não Hoje foi o dia De azar Né galera Não é possível Primeiro o Perco lendário Depois a animação Do Pokémon preferido Bugha Tá ligado Não não Hoje Hoje tá azarado mesmo Meu Deus Viu galerinha Mas bom Ele evoluiu aqui pro Blaziken Aqui o nosso Blaziken Queridinho Vamos ver ele aqui Blaziken Aqui Beleza É tá bonitinho Tá bonitinho Não tá tão grande Ele é Mas é isso aí galerinha Conseguimos então Fazer o nosso Blaziken Agora temos um Blaziken Que o nosso time Bem provável que ele vai fazer Parte da minha equipe Beleza Então velho Se você curtiu Deixa o seu like Sobrando aqui embaixo Porque é muito importante Pro vídeo e pro canal Se inscreve no canal Se não for inscrito Me segue lá no Twitter No Instagram E nos leva no chat De modo galera Então é isso aí Valeu Falou E tchau Opa Tem um negocinho aqui Vamos pegar É um Fire Blast Legal Tchau galera Fuuui